Pois é, por falar em Covid-19, mais uma vítima fatal da doença aqui na nossa cidade. O publicitário Gustavo Gava, 37 anos, morreu na noite passada no Hospital Unimédio do bairro Colina, em Linhares. Gustavo estava internado há cerca de 10 dias após ser infectado pelo novo coronavírus e faleceu em decorrência de complicações da doença. Gustavo era funcionário da concessionária GM aqui de Linhares e colegas de trabalho fizeram uma homenagem a ele durante o cortejo para o cemitério em que o rapaz foi sepultado. Gustavo Gava, 37 anos, morreu na noite.